O telescópio espacial James Webb é, sem dúvida, um dos equipamentos mais complexos que a humanidade já produziu. Como o telescópio espacial mais poderoso de todos os tempos, espera-se que James Webb nos dê uma visão sem precedentes dos grandes mistérios do cosmos nos próximos anos. Mas mesmo antes da ambiciosa missão de fato começar, o projeto já enfrentava uma complicação inesperada. O telescópio espacial foi atingido por um pequeno corpo. Descubra no vídeo de hoje o que está por trás dessa colisão e que percepções deslumbrantes as primeiras imagens do web nos trazem. Quer saber mais sobre descobertas inovadoras e espetáculos únicos do universo? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para não perder mais nenhum de nossos vídeos. Com seu like, você nos motiva e mostra que podemos animá-lo com o conteúdo de nossas postagens. Colisão considerável Entre 23 e 25 de maio, um incidente desagradável ocorreu na vastidão do espaço. O telescópio espacial James Webb foi atingido por um minúsculo meteorito. Felizmente, o míssel astronômico não era grande o bastante para causar danos sérios ao equipamento ou até destruí-lo. Mas o impacto do micrometeorito foi acompanhado por um efeito perceptível, revelado por dados do telescópio. Um dos espelhos primários foi ligeiramente danificado no incidente. A equipe da NASA logo iniciou a análise minuciosa das consequências do impacto, enquanto engenheiros se dedicavam a reajustar o segmento do retrovisor atingido. É um erro pensar que a colisão foi um inesperado incidente isolado. Embora a Webb tenha deixado nosso planeta natal azul, só em 25 de dezembro de 2021, cinco impactos desse tipo já foram registrados. Diferente do incidente mais recente, porém, as colisões anteriores não deixaram rastros significativos no equipamento de 10 bilhões de dólares. Segundo especialistas, o último acontecimento também não é motivo de preocupação. Investigações iniciais mostraram que o telescópio espacial ainda encontra-se totalmente operacional. Assim, nada impediria o início das operações científicas em algumas semanas. Na verdade, projetistas sabiam antes da missão que tais incidentes poderiam por vezes ocorrer. Colisões com partículas do tamanho de grãos de poeira que atravessam o espaço em velocidades extremas são inevitáveis. Por esta razão, projetaram 18 segmentos de espelho, visando manter a estabilidade. Além do impacto ocasional de micrometeoritos, o telescópio espacial deve suportar muitas outras demandas de seu ambiente de trabalho extremo, o que inclui luz ultravioleta severa, partículas solares carregadas e raios cósmicos originários de fontes exóticas. Apesar das preocupações tomadas antes da missão, a recente colisão provou ser maior do que os impactos antes modelados por especialistas. Micrometeoritos podem atingir alguns milímetros de tamanho. Quando os minúsculos projéteis entram na atmosfera da Terra, atingem velocidades de mais de 60 quilômetros por segundo. A origem do meteorito microscópico é desconhecida. No entanto, cientistas não acreditam que tenha sido uma chuva de meteoros. Atualmente, uma equipe de engenheiros está elaborando estratégias para evitar tais eventos perturbadores no futuro. Início de um novo capítulo O futuro começou. Há pouco, a NASA divulgou as primeiras imagens do telescópio espacial James Webb. As imagens fascinantes, tiradas por Webb a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, foram transmitidas pela primeira vez ao Space Telescope Science Institute, em Baltimore. As regiões e estruturas obtidas em foto representam nada menos que o início de um novo capítulo na exploração espacial. As imensas expectativas que acompanharam o custoso projeto exerceram certa pressão sobre membros da equipe de gestão da NASA. Quais imagens devem ser primeiro apresentadas ao público mundial? Com o apoio de consultores de relações públicas, especialistas concordaram com uma série de regiões celestes que forneceriam provas visuais das capacidades do telescópio. O objetivo era que as primeiras imagens fossem tão coloridas quanto diversas e abrangessem o maior número possível de áreas de pesquisa às quais o Webb se dedicará nos próximos anos. O principal era refletir as três principais tarefas do complexo instrumento. O estudo da formação estelar, a análise de exoplanetas e, é claro, uma visão dos primeiros dias do cosmos. A equipe da NASA estabeleceu cinco imagens de um conjunto de 70. Os primeiros objetos visados por Webb estavam sujeitos a sigilo absoluto. Por muito tempo, poucos sabiam quais áreas o telescópio espacial capturaria em imagem. Planos originais previam a divulgação das imagens na terça-feira, 12 de julho. No entanto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, interrompeu essa implementação programada. Em vez disso, o chefe de estado apresentou uma das imagens deslumbrantes ao público um dia antes, na segunda-feira. Depois, também chegou a hora da NASA levantar o véu cósmico. Para admirarmos as primeiras imagens de James Webb em toda a sua glória. Percepções espetaculares Entre as imagens mais impressionantes de Webb está, sem dúvida, a imagem da nebulosa Carina. Localizada entre cerca de 6.500 a 10.000 anos-luz de nosso planeta, a estrutura é uma das maiores regiões H2 da Via Láctea. Regiões H2 são nuvens interestelares de gás luminoso nas quais novas estrelas nascem. A imagem da nebulosa Carina nos mostra a impressionante beleza natural inerente às estruturas do cosmos. Nuvens de gás e poeira parecem formar cadeias montanhosas gigantescas, e nuvens coloridas repetidamente abrem pequenas lacunas na nebulosa, dando-nos um vislumbre de suas regiões internas. Novos corpos celestes estão constantemente sendo formados no gigantesco berço de estrelas. O gás nas nuvens se comprime e aquece, permitindo que núcleos de hidrogênio se fundam em hélio. Webb não foi o primeiro telescópio espacial a visualizar este complexo nebular no braço de Sagitário da Via Láctea. Mas instrumentos do passado não eram capazes de enxergar através do denso invólucro de poeira. Webb foi projetado especificamente para a astronomia infravermelha, e é por isso capaz de penetrar óticamente na poeira estelar e nos fornecer percepções totalmente novas sobre o mundo de nascimento das estrelas. Novo olhar O motivo pelo qual Joe Biden escolheu a imagem de Webb, SMAC 0732, para seu primeiro lançamento, primeiro lançamento não programado, foi provavelmente porque a imagem parece literalmente profunda. Esta imagem olha muito mais longe do que outras imagens de Webb. Comparado às imagens do Hubble, desta região do céu, Webb revela galáxias antes invisíveis ao espectro de trabalho de seu antecessor. As formações brancas esféricas e brilhantes são os componentes de um grande aglomerado de galáxias. A distância entre nós e este aglomerado de galáxias chega a 4,6 bilhões de anos-luz. A luz vem, portanto, dessa época em que nosso sistema solar natal acabava de nascer. Mas isso é pouco quando comparado à galáxia, que fica a 13,1 bilhões de anos-luz de distância de nós. Esta pode ser uma das primeiras galáxias de todas. Ao todo, a coleção concentrada de galáxias chega a 340 trilhões de massas solares. Morte Estelar Brilhante NGC 3132 é classificada como uma nebulosa planetária. Ao contrário do nome oficial, essas nebulosas não têm nada em comum com planetas. São envoltórios de gás e plasma ejetados por estrelas moribundas. O nome enganoso vem do fato de que geralmente parecem esféricas ao telescópio, se assemelhando visualmente a planetas. Originalmente incluída na lista dos primeiros objetos de Webb, devido à sua cor intensa, as imagens de NGC 3132 reservaram algumas surpresas. Tiradas em diferentes comprimentos de onda, nos mostram o quão complexa e multicamada é a composição dessas estruturas. Por exemplo, a imagem do infravermelho próximo se assemelha àquelas já fornecidas pelo Hubble. No caso da imagem do infravermelho médio, porém, vemos que as duas estrelas no centro da nebulosa parecem quase igualmente brilhantes. A anã branca que abandonou o envelope colorido pode ser vista com muito mais detalhes aqui. O brilho azulado que vemos nas áreas externas também sugere a presença de hidrocarbonetos. Engavetamento cósmico O grupo de galáxias Quinteto de Stefan inclui cinco galáxias individuais na constelação de Pegasus. Localizados a cerca de 300 milhões de anos-luz da Terra, os braços espirais individuais das coleções de estrelas exibem formas irregulares. Essa característica ótica se deve ao efeito gravitacional que as galáxias exercem umas sobre as outras. Essa gravidade mútua faz com que o Quinteto de Stefan torne-se palco de engavetamentos galáxicos. As galáxias roubam as estrelas umas das outras, enquanto as forças das marés jogam todo o complexo galáctico no caos. Além disso, detectou-se uma estrutura misteriosa acima das duas galáxias menores. Análises no espectro de raio-x mostraram que se trata de uma gigantesca onda de choque que parece originária de uma das duas galáxias pequenas. À medida que mergulha em direção ao centro do grupo em velocidade vertiginosa de milhões de quilômetros por hora, aquece o gás intergaláctico a milhões de graus Celsius. Espectro de Wasp 96b Os objetivos de pesquisa de Webb também incluem a análise de exoplanetas distantes. No entanto, só em casos raros é possível fotografar diretamente esses planetas alienígenas que orbitam uma estrela anfitriã que não seja o Sol. A luz desses mundos cósmicos, porém, pode ser analisada e estudada indiretamente quanto à sua composição espectral. O estudo dos espectros não só permite detectar formações astronômicas, como também diz muito sobre a composição química dos corpos celestes. A análise espectral publicada do exoplaneta Wasp 96b nos dá uma amostra dos marcos que Webb alcançará em breve a esse respeito. Agora é hora de sua opinião. O que você acha do empolgante lançamento do telescópio espacial James Webb? E qual das imagens apresentadas mais te fascinou? Como sempre, deixe-nos suas ideias e sugestões sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Fique à vontade para dar uma olhada nas outras postagens de nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das imagens nos créditos agora. Obrigado pelo seu interesse, cuide-se e até a próxima! E até a próxima!